Boa tarde, cara, você é um jogador que passou por vários momentos como o Botafogo, bem, mal, foi bastante criticado pela torcida, mas eu acho justo passar algumas informações aqui agora, que você é o líder do elenco do Botafogo em Sinti Zardes, é o líder do Botafogo também em triplos completados, é o segundo do elenco com mais passos precisos, é o sexto em finalização e o segundo jogador do elenco que mais fica com a bola. Queria que você falasse um pouquinho desse momento bom que você está vivendo e de hoje ser um dos jogadores que estão como referência técnica do elenco do Botafogo. Boa tarde, eu fico muito feliz com o reconhecimento da torcida, do meu trabalho, estou aqui dentro do começo do ano, já passei por momentos difíceis e hoje, graças a Deus, eu estou passando por um individual momento bom, fico muito feliz com o que você falou aí, do que está acontecendo, a questão do caminho individual. Uma coisa que eu estou deixando minha família muito feliz, é que minha família sempre está ali do meu lado, e a minha esposa, o meu filho, a minha mãe, vendo os elogios da torcida ao meu respeito, eu fico muito feliz pelo que tinha acontecido há um tempo atrás, que eu estava sendo questionado, vaiado, mas eu sempre procurei trabalhar, me dedicar ao máximo e sempre dar o meu melhor. E graças a Deus eu estou colhendo esses pontos do trabalho que eu venho fazendo no meu dia. Até aproveitando esse gancho, até também enlouquecendo a pergunta do colega, você passou realmente por esse momento difícil, teve até um episódio com a sua família aí, que todo mundo estava muito triste com as manifestações da torcida, e você conseguiu dar essa volta por cima. E eu percebi, por exemplo, no jogo contra a América, teve momentos que você chamando a torcida para incentivar os atletas, você sendo quase que um líder dentro de campo também. O que fazer para que os seus colegas também entrem nessa vibe, nesse seu espírito que você está vivendo, nesse momento bom, para o Botafogo ter mais vibração, para todo mundo estar na pegada do Pará? Acho que a questão individual, a questão do nosso grupo, acho que cada um tem uma característica diferente. A minha é de ser um pouco, como esse um marcador, de ser um pouco mais agressivo, mais questão de raça, mais questão de vontade, e eu acho que vontade deve estar faltando no nosso grupo. Eu acho que o que está faltando mesmo é a gente efetuar as jogadas. No jogo contra a América, a gente, no primeiro tempo, a gente sabe que a gente fez no primeiro tempo muito abaixo, tivemos muitos erros de passe, mas no segundo tempo, a nossa equipe veio com outra postura dentro de campo. Conseguimos fazer boas jogadas e o que está faltando, na verdade, é a parte final, que é o gol. A gente tem que melhorar nessa parte aí, acho que na parte defensiva, nosso time está muito bem, que é a parte da física que eu falo todo, né, que começa desde lá do ataque, mas a gente está pegando um pouco no texto final, para a gente concluir em gol e ser mais efetivo na jogada. Bom, Pará, eu queria que você falasse um pouco sobre o calor de Ribeirão Preto, né, nessa semana, batendo 40 graus, 42, enfim, a expectativa de até o final da semana. Como é para um atleta profissional trabalhar com um calor desse, se prejudica vocês também, enfim, como que é essa situação? Não, acho que não prejudica não, né. Acho que a gente que é atleta profissional tem que passar por questão climática, né, tem calor, tem frio, tem chuva e a gente tem que se adaptar, né, a esse estilo. E a gente, no decoro da semana, sempre veio fazendo trabalho pela manhã, né, para a questão do calor, para a gente se adaptar ao máximo. E chegou no jogo, o jogo estava com o sol muito quente, mas a gente, até os profissionais, a gente tem que dar o nosso máximo, se está quente, se está frio, se está chovendo, qualquer clima que estiver. Acho que, para mim, nessa questão do sol, acho que não surge muito efeito pela questão da idade e também por, que volta a relembrar, né, os tempos de base, na base jogam muito nesse horário. E eu, no meu individual, até prefiro o nosso mesmo jogar nesse horário, porque eu acho que, pela questão da idade, pela questão do vivo físico, prevalece dentro de campo. Para falar um pouquinho do jogo, sexta-feira, acredito que o Botafogo tinha uns planos para fazer seis pontos nos dois jogos em casa, contra o Mércio e agora com o São Bento. Então, conseguiu no primeiro jogo, somou apenas um ponto. Enquanto isso, aumenta a pressão e torna mais importante conquistar uma vitória diante do São Bento na sexta-feira. Sim, é um jogo extremamente importante para a gente, né, a gente queria fazer os seis pontos, né, que, por exemplo, a gente deixou escapar dois pontos aqui dentro de casa. Espero o nosso equipe fazer um grande jogo, né, acho que é até bom, né, a gente poder fazer um grande jogo, uma participação para chamar cada dia mais a nossa torcida. A torcida está vindo, está nos apoiando, mas acho que está faltando da gente, né, fazer um grande jogo. A gente sempre procura fazer o nosso melhor, né, infelizmente a vitória não vem contra o América do São Bento, mas eu creio que essa vitória vai vir na sexta-feira. Com relação a esse campeonato em si, né, a gente pega, não é uma particularidade só do Botafogo, que está, a maioria dos times, com dificuldade de jogar em casa. Vocês são talvez do Bragantino, que vem conseguindo vitórias, mas a maioria dos times tem dificuldade de jogar em casa. A gente vê times aí de ponta, perdendo em casa, depois vai lá fora e ganha jogos, né. Até times da parte de baixo da tabela, a mesma coisa, perdendo em casa, quando sai fora e ganha jogos. Foi o caso do Botafogo também, no início da competição. O que que atribui a isso? Vocês, jogadores de futebol, como que vocês pensam? A marcação está mais efetiva, está muito mais forte. Vocês sentem mais facilidade para jogar fora, se defendendo, do que propriamente propondo o jogo dentro de casa? Eu acho que nos últimos anos da Campeonato Brasileiro da Série B está desse jeito, né. Muitos clubes ganham fora de casa, mas quando jogam dentro de casa, acaba não tendo a mesma efetividade. Acho que o nosso também, a gente ganhou muitos jogos fora, né, desde casa não fomos muito bem. Acho que é muita questão da outra equipe, né, que a equipe vem muito fechada, todos os jogos que as outras equipes vieram jogar contra a gente. Eles ficam fechadinhos, né, esperando apenas o erro da nossa equipe ou até as outras equipes do campeonato. E é isso que vem acontecendo. A gente tenta, tem que se abrir mais, né, para poder abrir o placar. E nisso acaba dando brechas, que é justamente isso que o adversário quer, né. Eles vão e conseguem, né, começar com um gol aí, que dificulta ainda mais porque você tem que correr o dobrado para poder ir atrás do placar. E a outra equipe se fecha ainda mais e salvar o nosso erro. Eu acho que o campeonato da Série B está muito equilibrado por causa disso. Tem a questão da torcida também, que às vezes você está, não está muito bem, a torcida começa a pegar um pouco no pé e certos jogadores podem se abalar com isso, né. Acho que a Série B é a mais equilibrada, mas a mais difícil que está tendo em cima. Bom, opa, sobre o desempenho ofensivo da equipe, né, o Eberson quando chegou ele falou que era um técnico com fama de fazer, montar boas defesas, né. E a dois jogos o time não toma gols. 0x0 contra o Vitória, 0x0 agora contra o América. Só que a quatro jogos o time não faz gols. Está tendo um trabalho específico, você não é atacante, mas lateral, você apoia bastante, cruza na área, enfim. Estão fazendo um trabalho específico de finalização também. Você percebe que tem alguns companheiros do elenco que ficam até um pouco mais tarde para treinar a finalização ou não? Como está sendo isso? A questão do setor específico, acho que a gente está faltando caprichar mais um pouco, né, para colocar a bala na rede. A gente sempre trabalha muito, eu sou lateral, né, é muito a minha função na questão de fazer gol, mas eu sempre vou procurar ajudar os meus companheiros em cruzamentos, em passes. Na questão do trabalho, a gente sempre trabalha muito forte, a gente sempre cobra um ao outro, que tem que dar cada vez mais o nosso melhor. Os atacantes, os meios de campo sempre treinam bastante, questão de finalização. Infelizmente a bola não está entrando, mas eu creio que uma hora que a bola entrar, eu acho que vai dar mais confiança para os atacantes, para os meios, para a gente sair desse momento difícil na questão do ataque. Outro detalhe também que eu queria tratar com você, você já jogou com muitos companheiros ali no seu corredor, né? O Sarab, que é o jogador mais agudo, que é o jogador mais ofensivo. De vez em quando você joga ali com o Lázio, que é um jogador mais de armação, de até enfiar a bola para você até a linha de fundo, ou talvez até o Murilo passando por ali. O Eric Luiz também é outro jogador que joga por ali, mas não é, já joga um pouco mais por dentro, mas é um jogador de fundo. O que que facilita o trabalho do Pará? O jogador mais ofensivo ou o jogador que faz o dois com você ali, deixa você ir na linha de fundo? Às vezes é, você tem que ir para a parte individual, né? Eu confio muito em mim, né, de poder ir para cima do meu adversário. Se eu errar, eu vou tentar de novo e na questão dos outros atacantes, do Eric, do Saraiva e dos outros que jogam ali do meu lado, eles acabam, quando vão para o meio, né, acabam abrindo o corredor para não me poder atacar. O Saraiva, infelizmente, é um jogador muito importante para a nossa equipe, né, um jogador que abre a defesa. O Eric também está fazendo um ótimo jogo, né, mas infelizmente a coisa não está me dando certo. Mas, na minha questão mesmo, eu tento procurar ir para o um para o um, né, porque às vezes passa a estar vendo com quem estiver ali do meu lado do terceiro, para poder chegar ali de fundo, poder ajudar os companheiros de ataque. Obrigado.